Fala pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal O vídeo de hoje vai ser bem no estilo dos primeiros vídeos que tem postados aqui no canal No começo eu postava esses vídeos aí, não era nem pra gerar conteúdo pro YouTube Era só pra ficar mais fácil de mostrar o carro que tava anunciado pra um possível comprador Naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de gravar um vídeo e mandar pelo WhatsApp Mas aí meu pai colocou essa Sportage dele à venda E eu decidi postar aqui no canal, até pra ajudar a divulgar É uma Sportage bem novinha, 14 e 15, tá com 55 mil quilômetros rodado só Ele é do estado de Minas Gerais E eu vou deixar o contato dele na descrição aqui do vídeo Então se alguém tiver interesse aí, é só fazer contato diretamente com ele aí Pra saber todos os detalhes do carro Mas enfim, eu vou deixar o áudio original do vídeo que ele gravou pra vocês darem uma conferida aí Os pneus dianteiros Pneus traseiros Deve ter menos de 3 mil quilômetros rodados São novos Eu vou abrir aqui pra mostrar também Motor Ó, bateria nova Trocada recentemente Motor do jeito que eu comprei Eu não lavo o motor de carro, não gosto de lavar Então dá pra ver que é um carro que não anda em terra, em poeira, em sujeira Tudo seladinho aqui Ok? Parte do capô aí Fechando aqui O único detalhezinho que tem, externo, é isso aqui É um, eu esbarrei num caninho desses de lixeira na rua Ó, aí deu esse detalhe aí Agora eu vou fazer um vídeo interno Pra ver os detalhes Tá? O detalhe no banco do couro A única coisinha que tem é isso aqui Onde esbarra o botão da calça Esbarra aqui O resto do couro que tá perfeito Ó, painel aí Rodando nele aí Kit multimídia com GPS Ar quente, ar frio Tem o ar Tem o ar condicionado aqui atrás também Daqui a pouco eu mostro Câmbio automático As luzes de teto aqui na frente As duas Esse porta-óculos aqui Tem aqui, ó Espelho do motorista Tem espelho também No passageiro Do lado do passageiro Ok? Vou passar pra Pra parte de trás Tem isso aqui Tem esse compartimento aqui Pra guardar as coisas Colocar diversas coisas Aqui a parte Parte de trás Os bancos traseiros Tudo normal Aqui a saída do ar condicionado Traseiro que eu falei Os bancos tem Só essa redinha aqui Esse apoio de braço aqui Se não tiver Terceiro passageiro Se tiver o terceiro passageiro É só Só levantar Tá? Luz de teto aqui atrás também Individual Porta-mala Imensos Cabe coisa pra danar Tem até um step O segundo step O segundo step aqui Porque eu troquei dois pneus recente Botei um step E guardei o outro Também tá Uma situação Boa ainda Ainda roda bem E aqui O O step Esse step Ele tá limpinho Ele só tá assim Porque eu pedi pra não passar Aquele produto Que se não fica melando Aqui dentro do carro Aquele cheiro ruim Não me agrada Entendeu? Então não tem Nenhum Nenhum detalhe Bom pessoal Então é isso Vou deixar rolando Algumas fotos extras Do carro aí Pra vocês darem uma conferida Lembrando que eu não apago O vídeo de carro Aqui do canal do Youtube Quando o carro é vendido Então Eu não sei quando Você vai estar vendo esse vídeo Tem vídeo meu aí De seis anos atrás De carro que já foi vendido É só vocês se atentarem Ao título do vídeo Se tiver escrito A venda Porque tá disponível ainda Se por acaso Tiver escrito Vendida Porque já foi Beleza pessoal? Qualquer outra dúvida Que tiverem aí Com relação ao carro Que não foi esclarecido aí no vídeo Nem na descrição Do vídeo Pode fazer contato Diretamente com ele Pra tirar as dúvidas Eu vou deixar o contato dele O valor que ele tá pedindo O ano do carro A versão A quilometragem Tudo na descrição aí Qualquer outra dúvida Que tiverem Pode fazer contato Diretamente com ele aí Pelo WhatsApp No número que eu vou deixar Na descrição do vídeo No mais é isso Agradeço a audiência De cada um de vocês Agradeço também A todos os inscritos no canal No momento que eu tô editando Esse vídeo aqui O canal tá com 1599 inscritos Então quase atingindo A marca de 1600 Devagarzinho o canal Tá crescendo a cada dia Então muito obrigado aí A todos os inscritos E se você tá chegando agora Conhecendo o canal Através desse vídeo Peço que você considere Se inscrever no canal aí Porque é graças A inscrição de vocês A audiência de vocês Que a gente tá sempre Motivado aqui A gente tá sempre motivado aqui A gerar conteúdo novo Pro canal E cada vez conteúdo De mais qualidade Então mais uma vez Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu